E aí pessoal, quatro sinais que o paciente pode ter uma fratura do eletrodo do marcapasso. Primeiro, voltar a ter sintomas de brade arritmias. Por exemplo, o paciente tem um marcapasso e voltou a ter síncope. Se deve suspeitar de uma disfunção do gerador ou disfunção do eletrodo ventricular do marcapasso. Segundo sinal, paciente com eletrocardiograma com falha de captura. O paciente internou, fez um eletrocardiograma e está havendo falha de captura da espícula do marcapasso em produzir um QRS, uma sístora ventricular. Terceiro sinal, o raio-x. O paciente fez o raio-x e você consegue observar no raio-x que o eletrodo está fraturado em algum ponto. E o quarto sinal, na telemetria, você conseguiu observar uma impedância muito alta. Na telemetria, ou seja, na avaliação com o aparelho de telemetria, você consegue observar que a impedância está muito alta ou até mesmo não consegue ser avaliada durante o processo telemétrico. Então, esses são os quatro sinais que o eletrodo do marcapasso, principalmente o ventricular, pode estar fraturado. Praturado.